Fala galera do YouTube! Beleza? RR Games na área, estou fazendo mais um vídeo pra vocês de Assassin's Creed Odyssey E galera, estou aqui no meu barquinho, tá? O meu barquinho que vai navegando, navegar pelo mar, aí né? Então, vamos lá! Vamos nessa que hoje galera, hoje o bagulho vai ser doido Hoje o bagulho vai ser loucaço Que a gente vai começar a primeira DLC de Assassin's Creed Odyssey A chegada dos Cavaleiros, olha só Que aliás, é do legado da primeira lâmina, né? Eu estou falando errado, ó É, o legado galera, vamos fazer as missões do legado Vamos lá, a gente vai descobrir o que é esse legado aí Que porcaria que é essa missão aí, né? Mas olha, eu vou aproveitar que eu estou próximo aqui, ó A gente vai começar a explorar a parte da Macedônia aqui, como eu falei, né? Então a gente tem bastante área pra explorar Felizmente não é muita coisa, tá? É só um lugar que é grande mesmo Não tem muitos lugares pra ir, vocês podem perceber por aqui, ó Tem pouquíssimos lugares pra visitar nessa ilha É mais uma área que é grande mesmo, só isso, tá? Tem essa cidadezinha aqui Que eu acho que é a única cidade que tem É Anfipoli Aqui tem um porto, mas é só isso, tá galera? Aqui não tem muita coisa pra explorar também, não Então é uma região bem pequena aí Não se preocupem, a gente vai explorar isso aqui bem rapidinho, tá? Vai ter bastante missão, né? Como faz parte da DLC Inclusive as DLC desse jogo, elas são bem grandes aliás Fiquei bem surpreso quando eu o vi Então vamos lá, vou fazer a volta do meu barco aqui Vou chegar no corpo ali E vamos começar essa DLC, né? Ok, galera Estamos chegando próximo do porto aí Tivemos que fazer uma batalha rápida ali Porque... Apareceu um navio de mercenário me incomodar, né? Mercenário não, de... De bandido me incomodar Mas ó, estamos chegando no porto aqui, ó Não vou fazer deslocamento rápido, não Tá, apareceu um negócio pra saquear, mas não deu Beleza Pô de ideia Vamos... Vamos... Atacar aqui, ó É isso que a gente atracar, já vai começar a missão, né? Troquei a roupa do Alex Nem mostro pra vocês Tem uma roupinha espartana nele aí Vamos lá, Alex Vamos começar a DLC, velho Vambora Um serviço de mudança? Estamos tão necessitados assim? Serviço de mudança O quê? O sujeito tem bastante coisa Serviço é serviço E uns drachmas a mais não fazem mal a ninguém Ok Às vezes coisas bem simples podem ser dignas da nossa atenção Hmm... Apareceu alguém no mapa ali Ih, rapaz Coisa simples, é Tô vendo um cara pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Que aquilo é muito mais digno da minha atenção, Barnabasco Tem um cara pegando fogo, velho Que porra é essa? Que porra é essa? Tá bom Ok Vai até o vilarejo em chamas, ó Temos o vilarejo em chamas A chegada dos cavaleiros Caraca, mano Caraca Armazém de potidéia Muito bom E galera, eu não falei isso Quer dizer, eu não sei se eu falei ou não Mas essa DLC é bem grande, tá? Ela tem três partes diferentes Três regiões diferentes do mapa Então vai ser bem demorado pra terminar ela Não vai ser muito rápido, não Mas a gente vai fazer o que puder, né? Vamos fazer o que a gente puder A área da DLC é muito boa, tá? É muito da hora A gente vai ver muita coisa interessante Ih, rapaz Tem uns vagabundo aqui, ó Ih, mataram gente aqui Eu vou matar esses soldados vagabundos, né? E como é que me viu? Você não vai ser o otário Ah, não vou, é O que que eu tô achando que eu vou? Vem cá, vem Vem Ô, seu vagabundo Não era pra fazer isso, não Ah, que merda, velho Apertei um pouco na hora errada Mas eu apertei pra esquivar O Lex não esquivou, galera Sacanagem Sacanagem Tá, pra fazer o que mesmo? Ah, libertar os aldeãos, né? Tá, vamos libertar os aldeãos, então Nossa, eu vi o cara só na hora Só não cagar, só peguei o cara, né? Tá, libertei um ali Tá, só acho que tá pegando fogo Deus, os caras não vão me ver direito, né? Mas ó, morreu uma galera aqui, velho Ó Os soldadinhos aí mataram um monte de gente, né? Ah não, não vai ver não Para com isso aí, cara Para com isso aí Isso, liberta mais um aí Ah, graças aos deuses Eles me ouviram Agradeço Tá bom Tá, e agora? Divertei os aldeãos E agora? Nossa, mano, olha Fizeram um massacre dos coitados aí Por que que fizeram isso, velho? Nícius, cuidado Uou, alguém tomou uma flechada no olho Eita Ué, quem é essa doida aí? Tem mais gente perto do acampamento espartano Nema Ih, rapaz Olha, parece uma galerinha sinistra aí, ó Portador da águia Você Você é o portador da águia Aham Sou eu mesmo O caçador ficará contente quando lhe entregarmos sua cabeça Caçador Fique à vontade para tentar Vamos lá, maluco Olha esses caras aí com essa roupinha, velho Que que são esses malucos aí Você é menor do que nas histórias, portador da águia Ah, eu apertei o botão, velho, para defender Por que que eles não defenderam? Olha que bosta, velho Eu aperto o botão, o vagabundo defende, Alex Oh Defende, seu burrão Ah, eu que sou fracote, é? Não sei não, cara Espero que tenha medo Olha o cara ali, mano O cara subiu isso na casa Vem cá, vem Agora eu vou usar o especial Tá, um eu matei Tome Trampamento espartano Vou pra lá Já era Engraçado que eu estou usando a roupa espartano E estou batendo os espartano, né? Boa, Alex Alex Não pode fazer isso, Alex Ah, eu podia trocar essa roupa então, né? Já que eu estou lutando contra os espartanos Quem foi que me salvou? É, quem foi que me salvou? Não faço ideia Eu sabia que você viria Os espartanos estão matando todo mundo aqui Temos que detê-los Tá, temos que detê-los os espartanos Pera aí, então Pera aí, pera aí Não que isso seja necessário Não é necessário, né? Mas vamos botar uma roupa de espartano então De espartano não, de ateniense, né? Vamos botar roupa de ateniense Olha, galera O Alex viu um polemar com ateniense Eu botei o elmo de polemar com ateniense no Alex Olha que loucura Que loucura, mano Tá bom Vamos matar os soldados espartanos então, né? That was a chainsaw Mitei o o que, o outro ali não viu Jesperto Vem cá, olhava, hein? Hã? Eu devia dar uma olhada É, vem cá, olhava em Pronto cos tá deixa eu fazer a volta aqui pronto matei mais um, vou botar aquele cara que tá lá em cima ele não vai me ver né, deixa eu fazer a volta aqui não, acho que ele não vai me ver por mim é aquele vagabundo lá embaixo ô vagabundo, vira pro outro lado pra poder matar esse cara aqui isso, vira não, não vai virar né é, azar não é mal, é só um cara que eu vou matar vem cá, vem ah, dessa vez eu consegui defender Alex, porra difícil hein toma seu otário otário, morreu aí maluco tá, pra fazer o que? ah, falar com a estranha ah, bom é, Alexios tá bom Nema como os persas me conhecem é, pois é pois é sempre tem alguém caçando Alex, né caraca, velho que desgraça, Alex tipo, caramba, aí o cara é perseguido ah, os persas me mergulharam um caçador o caçador parece um nome que eu devia conhecer e se ele estiver aqui, fodeu fodeu preciso cuidar dessas pessoas aquele membro da elite da ordem passou por aqui matando tudo em seu caminho ele deixou rastros ah vou segui-lo tá e aí obrigada Alexios pelo que? por ajudar quando mais ninguém ajudou hum, tá bom tá bom Nema olha que interessante nossa, os corpos dos malucos aqui, velho chegada dos cavaleiros muito bom rastrei a elite da ordem sombra de uma lenda tá bom, vamos rastrear então, né vai pra cá, será? nossa, olha os corpos dos malucos, velho caraca, tanta gente morta, mano não sobrou ninguém vivo eles não mereciam isso os corpos levam na direção do rio eu vejo gente morta por todos os lados caraca tá, tem uns corpos no rio aqui também espartanos mortos e mais rio acima preciso achar quem fez isso caramba, fizeram o massacre dos malucos aqui, ó nossa, velho olha olha quanto corpo, mano execuções limpas esses persas foram surpreendidos é, tem uns persas mortos aqui, ó tem uma nova classe de inimigo aí, galera os persas pra variar mais uma classe de inimigo que a gente enfrentar, né guardas devo estar no caminho certo é, tem uns caras mortos aqui, ó o guarda de elite alguém chegou antes de mim alguém habilidoso é, alguém bem habilidoso o cara foi morto aqui, ó aquele maluco falou comigo antes tá mortinho eita, porra eita o que aconteceu aqui opa temos um inimigo malandrão aí doidão olha agora vocês sacaram quem é que é, né vocês entenderam quem é que é, né não preciso explicar, né vem cá, vem ah, tu não vai acertar isso aí não nossa, o cara veio de ponta, mano vocês viram isso ô, seu otário para com isso aí o bagabundo é só do especial, galera esse tiozão aqui é mega difícil, mano o bagabundo recuperou a vidinha otário ele fica usando essas merdas nossa, mano, olha para, seu vagabundo caraca, velho Alexios Alexios, eu defendi, Alexios tá, consegui consegui derrotar o malandrão o que ela falou? o que você está fazendo? pater? ele é o portador da águia este é o seu pater? o portador da águia olha o tiozão tiozão violento, hein porra temos que ir embora, Nima há mais soldados vindo nosso esconderijo é embaixo do arco de pedras estaremos lá caraca, velho caraca, velho tiozão é o é o assassino da pérsia, galera olha que loucura tá ok vamos começar a DLC do legado muito bom legado a primeira lâmina do episódio 1 caçado exatamente o Alexio será caçado, galera infelizmente não tem música porque eu tive que tirar tirar a música não dá pra deixar a música nesse jogo porque senão a gente tem probleminhas sabe como é que é a Ubisoft como é que é o YouTube o YouTube tira tudo, galera o YouTube ele bane tudo que não for que ele acha que não não vai servir ele bane não dá pra deixar nem uma música não dá pra deixar nada nem meme não dá pra usar mais às vezes tem uns meme que a gente usa que nem dá pra usar que às vezes o vídeo às vezes o vídeo é bloqueado já me aconteceu isso eu tenho que contar isso pra vocês senão as pessoas não acreditam mas tem vídeo meu que foi bloqueado porque eu botei um meme no meio que é um áudio tem alguma imagem alguma coisa e não pode o YouTube não permite tá então por isso que ele tem que tirar tudo tirar tudo música tudo que porcaria que tiver tem que tirar não é porque eu quero pra galera é porque senão o vídeo fica bloqueado mesmo tá encontrei um ponto de viagem rápida aí ó aqui vai ser o ponto central dessa DLC pelo menos dessa primeira parte o episódio 1 aí a gente vai vir direto pra cá aqui tem a caverna onde a gente vai encontrar os dois malandros né encontrar o tiozão e a filha dele ó encontre-se com um nema no esconderijo que vamos ganhar várias missões já chega acabou sempre que eu penso que escapamos eles são da ordem eu sei ordem ele falou ordem você sabe o que é a ordem né não é o primeiro pilarejo que eles atacam a presença da ordem aqui é crescente mais um motivo pra ficar nas sombras e deixar que inocentes morram mas os inocentes morreram você não pode fazer tudo sozinho eita temos que ter cuidado a cara de braba dela vilarejos queimando persas comandando soldados espartanos uma emboscada de um velho raivoso não estou de bom humor respostas agora respostas agora eu contei a ele quer compartilhar mais algum segredo ué devem saber o que está acontecendo aqui os persas que você viu comandando espartanos a ordem dos anciões um grupo secreto poderoso que tem controle da pérsia e inúmeros reinados de seus soberanos olha a ordem da pérsia já ouvi falar de algumas é a gente já ouviu falar de algumas na verdade já perguntei isso antes quando você tentou me matar quem é você Darius tá não me obriga a te ferir não não vou falar isso nem só um nome não me basta é fala mais sempre existiram pessoas com desejo por poder e controle e sempre existiram pessoas que se opuseram a elas qual delas é você permita-me contar uma história do grande rei Xerxes olha vamos ver a história do rei Xerxes caraca olha que loucura a gente vai ver a origem dos assassinos isso aqui é muito foda mano a gente vai ver Que isso? Massacraram esse cara Mas esses perfeitos são bons Suas mortes Não são Nada A ordem Não pode ser detida Apesar de todo o seu poder Não puderam protegê-lo Não de mim Eita É Os assassinos estão aí Mataram o rei da Pérsia Que loucura Será que eles já viram chersis? Caraca Que grande Babosia Não é todo dia que se conhece alguém com uma história dessas Não é todo dia que eu a conto Mas a ordem Ela está aqui agora Destruindo vilarejos e matando pessoas inocentes O que estão procurando? Nós não Estávamos seguros aqui A ordem dos anciões perdeu nosso rastro a tempos Não O caçador está atrás de você e sua espécie Os corrompidos Corrompidos Ah, vai começar a contar um pouco da história do Alexis agora E agora você tem uma escolha a fazer Enfrentá-los ou sumir Ha, que pergunta mais besta tio O que tu acha que eu vou fazer? Pater Ok, menino de cultistas Preciso saber mais sobre isso Talvez a Nima possa me dar respostas É, a Nima possa me dar respostas Desse orgulho do leão Ganhei uma espada nova Tá, múltiplas missões Pista do ancião Olha só Vai sentindo drama, galera Vai sentindo drama Olha isso Olha isso Tem que matar uma galera Tem que matar uma galera Tem que matar uma galera Tem um monte de cara Vai matar nessa porcaria Ó Mago desconhecido Tá, aqui temos a ordem dos caçadores Vai ter vários depois Tá Tem mais uma ramificação aqui Uma aqui E uma aqui Se eu não me engano São mais Não, são Pera aí São três, né Tá, então é uma no meio E uma em cima Então A gente vai ter que encontrar O mago da ordem dos caçadores Primeiro vamos Vamos ver aqui O mago é um Caçador de corrompidos Corrompidos, galera Corrompido é o que É que a linhagem do Alexus é, tá Depois, vamos lá Mais pra frente A gente vai A gente vai ter mais informação Sobre isso aí Mas por enquanto Fica sabendo que o Alexus É um corrompido É isso que vocês precisam saber É por enquanto é isso Tá O que temos aqui O ancião foi avistado Na tripla península De Calcidica Da Macedônia Explore a área Vamos explorar Vamos explorar Bastante essa Macedônia Pra descobrir Essas cultistas Vagabundos Começar a matar Essas otários O que foi que eu peguei Eu peguei uma espada nova É isso Deixa eu só mudar Essa aparência aqui Vou botar aquele Meu machadão Do Minotauro De novo Fica mais bonito Assim né Ganhei essa espada Aqui ó Essa aqui eu comprei Da DLC Tá Da DLC Não Da Compreida da loja 19 de dano De assassino Opa Habilidade de assassinato Impetuoso Atinge um inimigo adicional É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Bem mais ou menos Ok Tá bom Tá bom Missões Tem um monte de missão Envolvendo o legado Olha que beleza Teve que matar O Assassinar o ramo dos caçadores Aqui ó Vou falar com a Nema Vai aparecer outras missões aí também Ó Vocês viram no mapa ali Apareceu um monte de coisa Tá vendo galera Ó Cada um desses pontos Amarelo aqui Interrogação amarela Que é uma missão Tá Missão do legado Levantado do morto Agradeço o malaca Tem mais outro aqui Pedido curioso Pedido curioso Tá bom Vamos ver o que é essa aqui A cidade que chorou A cidade que chorou lobos A cidade que chorou lobos Como assim velho Eita porra Ó Tá ali a missão Ó E várias coisas nessa caverna aqui Eu vou pegar uns bagulhos Tudo aqui também Opa Pista por descoberta Já encontrei um ancião já Beleza Show de bola Vamos matar os ancião né Calma Alex Calma Os poucos lobos Não devem ser problema É Se os lobos fossem eliminados Seria um belo golpe Ao do caçador Tá bom Vamos eliminar uns lobos aí né Tá e aqui temos o que Ah temos uma caverna aqui Será que tem uma rua interessante Vamos dar uma bisoiada né É amor com um chifre Pelo visto não tem nada demais né Tem dois baús aí Mais cuidado com a armadilha aí né galera Ah tem um corpo ali Pra ter mais cuidado né Tapa olho Por que eu vou querendo tapar olho velho Porra jogo Tudado de brincadeira comigo né Tá pra lá não tem nada Não pra lá também não Mas beleza Vamos voltar Vamos sair daqui Acho que a gente vai encontrar Nema né Primeiro Vamos encontrar Essa tal de Nema aí Vamos dar uma Trocar uma ideia Com ela primeiro Aí depois A gente vai Dar uma olhada No resto das missões né Ela vai colocar na frente Bem de boa Bem pertinho Ok Estamos chegando É Voltei Ia te perguntar Ia te perguntar A mesma coisa Ué Fazer algo prático Me ajuda a organizar melhor Meus pensamentos Ué Você gosta de caçar Ah Está caçando Aqui costuma ter servos Parece ter puxado seu pai Se você puxou algo do Darius Aposta que é boa com o arco É Ela matou o cara antes Salvou o Alex né Modesta Eu estava prestes a começar Gostaria de ir comigo Ué Por que não Eu gostaria Seria legal Seria legal Vamos ver se você tem habilidade Quantos servos Acho que consegue acertar Vamos descobrir Os servos costumam ficar por aqui Um belo tiro Darius é bom de luta Ele deve treinar bastante Nunca perde um dia Ele não respeita a idade Seu pai não é de muitas palavras E você ainda o pegou Em um dia mais aquarela Mais outro Tá Quanto você vai matar Eu já matei quatro Ah mentira que eu ri essa flechada Ah agora eu acertei Tá cadê a Nema Vamos lá Nema Vamos ver o que O que foi Confie em mim Ah Olha Olha a cara do Alexis Javali Na Macedônia É os porcos dos infernos Delicioso Javali são nojentos Não vou falar que eu gosto Vai Verdade Silêncio Ele vai te ouvir Vai é Já quase sinto o sabor Vamos matar esse vagabundo Javali Nossa Tome javali Morreu na flechada Tá ficando bom nisso O que é isso O que é isso Ué O que foi que eu encontrei com o javali O que o Alex falou O que é isso Tem cada frase que eles falam As vezes Não tem nada a ver com o que está acontecendo ali Ah beleza Cassemos os bichos aí Fizemos um rango Você cozinha muito bem Nema Bem o bastante para os deuses É mesmo É uma velha receita de família Minha avó ficaria feliz em ouvir isso Nós devíamos nos tratar como deuses Às vezes Nós? Deuses? Sou um deus Não vou falar isso Podemos fingir por um tempo Na verdade Sou um místios Caço minha comida Feito você Trabalho por drachmas Feito você Vivo na estrada Feito você Mas eu já vi o portador da águia Seus feitos são dignos das histórias Olha Está dando uma moralzinha para o Alexius E aí Alexius Então vai falar Com tudo o que aconteceu na Macedônia Acho que vocês não podem ficar Eu não sei Nós sempre fugimos Desde que eu era criança Minha mater daria um jeito Não importando se fosse perto de uma estrada Ou em alguma caverna Ela daria um jeito de ficarmos aquecidos A salvo Como se tivéssemos um lar Não sei se terei essa sensação de novo Ela já se foi? Faz anos Meus irmãos também A ordem A última vez que os vimos Foi a última vez em que vi meu irmão Natakas com vida E quanto a você? Quanto ao seu passado? Eu sou como você Eu não tenho família Não, eu tenho Eles estão tudo vivos na verdade Também nunca tive um lar de verdade Cresci tendo que me virar Torcendo para ver um lugar Onde eu me sentisse Como você disse Aquecido Ainda não o encontrei E enfim Acho que ele não existe Acho que ele não existe O passado nos molda Mas não define quem somos Tá bom Estamos sentindo um clima Aqui já Deu para perceber Que o negócio está esquentando Mas ok Está só no começo Está só no começo Muita coisa vai acontecer ainda Altas tretas vão rolar Eles são peças Você diz Darius alega Que ele mesmo Matou o rei Pois é Você não acredita nisso? Acredita? E agora? Eu acho que eu acredito Vai Eu acredito De todas as mentiras Que ele podia contar Essa é das mais inacreditáveis Mentira digna Do próprio Dorlo O Darius é da ordem Dos assassinos Não sei mais do que acreditar Darius diz que Essa ordem dos anciões Está aqui para me encontrar O bilhete que ele achou Mencionava outros Não existem outros Como você Se eu acreditar nele Existem Mas como vou saber Se Darius não trabalha Para o culto Ou se ele mesmo Não é da ordem É Ele soube que você É um grande guerreiro Talvez ele queira Te usar como ajuda Para combater Essa ordem Se ele não for Parte dela A questão é simples Você confia nele? Eu não confio em ninguém Eu não confio ainda Eu acho que eu ainda Não confio Essa história está mal contada Então não Não confio ainda não Pelo visto você precisa Ir atrás desses persas Se quiser saber O que está realmente acontecendo Ah é Eu vou ter que encontrar Esses malandros Darius está escondendo algo Isso está claro Então cuidado Tenha certeza De que não é uma armadilha Tomarei o mesmo cuidado De sempre É disso que eu tenho medo Ok missão concluída Acho que como vocês sabem Né galera Eu não sei se eu precisava Falar isso Mas eu vou contar Mesmo assim Como vocês devem saber Já Nós temos as duas ordens A ordem dos assassinos E a ordem dos templários A ordem dos templários Se originou do rei persa Do rei xerxes E a ordem dos assassinos Se originou do Darius Esse Darius Esse cara aqui Começou a ordem dos assassinos Por isso que ele usa Aquela Aquela lâmina lá Tá Foi ele que começou Esse negócio da ordem dos assassinos Aí Então Aqui é o início de tudo Na Pérsia Né Então aqui O Alex encontrou o Darius Encontrou a filha dele Esse é o começo Da liga dos assassinos Aí né Digamos assim Liga dos assassinos Eu estou falando de maneira diferente Né A liga dos assassinos É mais ou menos isso Né Mais ou menos isso Temos uma outra missão aqui Ó Mas isso vai ficar Proximo vídeo Né galera Então é isso Eu espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Compartilha É nó Estamos juntos sempre Beleza Valeus Falou E Cabo Cool Cool